Ouvir meu ser Ouvir meu ser, grandioso Senhor, Senhor, Senhor da glória Sua bondade, Sua bondade, Sua bondade, Sua bondade, Sua bondade que serve para sempre, para sempre, para sempre, Cante ao Senhor e nos diga o louvor. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, pois Ele é o Deus a vitória. O Senhor já sabe o que tudo dirige. Ele protege as telhas cantadas ao malvite. Ele protege as telhas cantadas ao malvite. Cante ao Senhor, cante ao Senhor, só feliz e revozir. Cante ao Senhor, 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 Senhor rei da glória. O que vencer? 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 Onde escraper o louvor? Amém. Amém.